A 1 ponto. Obviamente que eu ia... Deixar de graça, né? O mercenário aqui, pô. O cara ficou 5 barra 14, velho. Então essa vai pro YouTube, né? Vocês querem que eu poste esse vídeo no YouTube? O cara lançou um 5 barra 14 ali de gusting, pô. Ah, é o Winter, pô. Tava falando que ele voltou pro ML, eu acho que é ele lá. A gameplay tá igualzinha. Pegadinha, velho. Parei de pegar no pé dele pra ele voltar aqui pro nosso jogo. Pegão, qual a maneira mais fácil de ganhar pontos além de ficar assistindo a live? Pegão.